Luz. Halogênio, uma lâmpada que requer troca de tempos em tempos, é uma lâmpada quente de alto comprimento de onda espectral, não indicada se você lê parasitologia por causa do odor da amostra ou espermograma, porque diminui a motilidade. LED, uma lâmpada que virtualmente não queima, não esquenta amostra e não requer troca. Toda linha nova da Nikol, LED, para facilitar a sua vida. Gostou da dica? Acessa a Biolab Brasil. Acessa a Biolab Brasil.